A marca se reflete em todas as decisões que a companhia toma. Então, quando a gente olha para onde vai a companhia, sendo uma das primeiras a voar o 787, sendo uma das primeiras a voar o 350, você tem uma série de detalhes que influenciam muito o estado de humor, tanto do passageiro quanto da tripulação. Dentro da indústria aérea, o livre é um dos elementos mais importantes da identificação da marca ou da comunicação. Eu quero dizer, as aviões são todos sobre aviões, são grandes bilbores de voo para a nossa marca. A identidade que carrega o avião da Latam é uma mistura de várias coisas. Eu acho que primeiro tem uma questão de elegância. O avião tem que ser elegante, tem que ser bonito, tem que ser reconhecível. E eles precisam ter uma sensação de emoção sobre o viajamento com nós, de entender quem somos. Quando você consegue aplicar um design bem resolvido num objeto tão inspirador como é o próprio avião, acho que o resultado é muito forte. Os colores representam uma essência, os colores são únicos. Os próprios ângulos e as curvas da cauda ajudam a transmitir também muito do que a gente está falando da América Latina para o mundo. A marca, ela traz também uma transparência, ela traz uma simplicidade, uma eficiência, porque essa é a característica da companhia, essa é a característica do serviço que a gente quer ter. Isso sim está refletido nas decisões de frota. A nossa decisão de ir cada vez mais por eficiência, modernidade e conforto, está bem materializado agora. Uma transformação de longo prazo, de uma fase de construção da Latam. Vai trazer uma companhia mais sólida, que é isso que a Latam quer. Que todos se sentem que isso é o birth de algo novo, e precisam dizer, oh, isso é meu avião, isso é a Latam. Latam.